A gente começa essa edição com um crime grave que é praticado em várias regiões do país e que está aumentando, infelizmente, inclusive no norte de Minas, não é, Pablo? Boa tarde para você. Boa tarde, Delio. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O crime é o tráfico de animais silvestres. Muitos criminosos, sem medo de serem pegos, acabam agindo até na internet para vender esses animais. Não é difícil encontrar os anúncios na internet. Uma busca rápida e eles aparecem. Aves de várias espécies e tamanhos. Nessa postagem, uma adolescente divulga a venda de um papagaio sem se importar com a prática de um crime. Infelizmente, a gente observa que as pessoas têm feito de tudo na internet. A gente sempre está acompanhando as redes sociais no intuito de estar identificando pessoas que eventualmente anunciam não só aves, mas outras questões que são ilícitas também e combatendo e buscando as informações para identificar essas pessoas. Só nesse primeiro semestre, a Polícia Militar de Meio Ambiente fez 941 apreensões de animais silvestres, 160 a mais que o mesmo período do ano passado. O combate a esse tipo de crime tem contado com o apoio da comunidade. Com o resultado das denúncias que as pessoas fazem, novas pessoas se animam a fazer a denúncia quando observam o ilícito de criar pássaros silvestres em cativeiro. E com isso tem aumentado o número de denúncias e fatalmente tem aumentado o número de respostas nos atendimentos que são feitos pela Polícia Militar. A venda irregular de animais silvestres é a terceira atividade clandestina mais rentável no mundo. Por ano, são cerca de 24 bilhões de dólares e o Brasil corresponde a 15% desse volume. Aqui na sede do Ibama, dá para a gente ter uma noção do tamanho do problema. Todas essas gaiolas foram recolhidas durante fiscalização e os animais estão agora aqui, tentando se recuperar para voltar para a natureza. Mas nem todos vão ter essa sorte. Alguns, como os macacos, ficaram tanto tempo em cativeiro que não se acostumariam com a vida fora da gaiola. O processo de readaptação é delicado e demorado. São várias etapas. A primeira aqui no CETAS, onde eles são recebidos, triados, eles são vermifugados e depois ele passa por uma fase de quarentena para depois ser reinserido. Hoje, na sede do Ibama, em Montes Claros, estão 200 animais que foram apreendidos, a maioria aves. Alguns ainda guardam os traços dos maus tratos, como as araras que tiveram as caudas cortadas. Esse papagaio ficou cego por falta de alimentação adequada. Esses são só alguns dos problemas de se retirar um animal do ambiente dele. O retirado do animal da natureza acaba lesando a possibilidade de sobrevivência daquela espécie no longo prazo. Alguns desses animais que vêm aqui para a gente, por exemplo, formam casais para a vida toda. No caso dos papagaios, das araras. Então, quando você retira um, automaticamente você está deixando o par dele sozinho para sempre. Os dados do Ibama mostram uma realidade cruel e assustadora do comércio ilegal. 90% dos animais silvestres acabam morrendo quando retirados da natureza. Outros ainda são abandonados, doentes ou machucados. Esse filhote de viado foi recolhido com várias fraturas nas patas, depois de ter a mãe abatida por um caçador. Mesma situação desses outros dois, que também ficaram órfãos. Eu não acredito mais hoje que falta ciência do pessoal a respeito de que é uma situação errada. Eu acho que tem gente que ainda insiste no erro, apesar de saber que é errado. E denúncias sobre venda ilegal de animais silvestres e sobre animais mantidos em cativeiro podem ser feitas pelo telefone 190.